Salve pessoal, bom dia! Hoje nós estamos aqui na Agrofloresta, em Cavalcante, no Goiás, no Bioma Cerrado. Foi implantado há mais ou menos três meses esse sistema aqui, essa aqui é uma das linhas, das entrelinhas, que foi plantado o milho, tem outras linhas que foi deixado o capim, e hoje nós vamos dar um passeio aqui para mostrar para vocês como é que está o desenvolvimento desse sistema, que é focando em espécies nativas aqui do cerrado. Nós começamos o trabalho aqui no meio da seca do ano passado, e hoje nós estamos já alguns meses de trabalho, porém as chuvas chegaram só por volta de outubro, então fazem agora três meses, daqui a três dias, que foi implantado esse sistema. Então, essa é uma das linhas, da primeira linha, como vocês podem ver, temos o milho no meio, alguns falharam, foi comido por cupim, outros não. No centro da linha, que está a muvuca de sementes, aqui nós temos moringa, algodão, caju, abacate, jatobá, pimenta rosa, e entre outras várias espécies que foram plantadas no centro da linha, desse modo de semear de muvuca de sementes. Então, pessoal, a muvuca de sementes é uma técnica para você espalhar sementes, um mix de sementes, você vai espalhando elas dentro das linhas de árvores, então é uma técnica de você reflorestar, plantar frutíferos também, espécies que você quer, também para gerar adubação, é uma técnica muito mais fácil de você fazer esse trabalho. E as árvores que nascem ali, naquele espaço, elas já nascem adaptadas, né? Diferente da muda que você trouxe de fora. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas árvores que já estão crescendo, com apenas três meses aqui, já estão grandes. E sabemos que as árvores do bioma cerrado, elas crescem primeiro para baixo, né? Elas vão dar aquela primeira brotação, aquela primeira crescidinha, e depois elas vão dar uma parada, elas vão investir tudo no sistema radicular para enfrentar os meses de seca, né? E isso é uma grande chave para a gente ter planta aqui o ano todo, é plantar plantas resistentes à seca. A gente quer ficar irrigando aqui, né? Gastando muito recurso para manter plantas que não se adaptam bem a esse bioma, né? Então, a gente focou aqui em muvuca para poder estar aproveitando bem essa área, né? Para que ela fique realmente viva, né? Para que não tenhamos perda, trazendo muitas mudas de fora. Teve linhas aqui onde o café entrou, né? No consórcio. Aqui a gente pode ver um. Hoje eu vou até fazer um manejo, abrir uma luz, fazer aquela coisa mais... Né? No dedo, assim, né? Cuidando bem aqui do sistema. Porque esse sistema eu só presto consultoria e venho aqui de vez em quando fazer um manejo mais delicado, né? Porque tem uma pessoa que é encarregada aqui, o grande Jadê Ilson. Até deixo um agradecimento aqui para ele. Porque aprendemos muita coisa junto esse ano. Ele, com o conhecimento aqui das plantas do Cerrado, né? Ajudou muito na implantação. Nós implantamos juntos esse sistema. E agora está aqui, né? Árvores já desse tamanho. Pé de moringa. Gigante. Uma árvore que cresceu aqui, dá para ver, uns 10 centímetros, mais ou menos. Ela deve ter uns 5 centímetros aqui, ó. Então imagina o quanto que ela cresceu por mês, né? Quase uns... Um pouco mais de 15 centímetros. Está cuidando aqui do meu abacate, ó. Ó. Nós plantamos bastante moringa aqui. Que era a espécie que nós tínhamos para fazer a adubação que tinha no momento aqui, né? Eu queria ter plantado também gliricida, mas não plantei. Então, nosso milho crioulo está bonito, na sua maioria. A gente nota aqui que alguns têm deficiência, né? Nutricional. Mas a nutrição em geral está boa. Para todas as plantas, né? A adubação aqui que a gente fez. Toda orgânica, né? E com o cobrimento de solo, né gente? Que é essencial aqui para o sistema ficar sempre, né? Pulsando e mantendo tudo coberto. Mantendo a água aqui. Para que nada se desperdice, né? E para que os nutrientes vão sendo decompostos aqui. Gerando o NPK aqui do capim, né? Gerando... Fazendo a ciclagem aqui. Mantendo a microvida no solo, né? Aqui nós vemos a drástica diferença. Ó. De um solo que é... Aqui do lado, ó. Do canteiro. Vamos entrar aqui para dentro do canteiro agora. Ó. Já está começando a faltar a matéria orgânica. Mas, ó. A gente tem a matéria orgânica aqui. E olha aqui, ó. Eu consigo pegar a terra. Consigo ver que ela está grumosa. Uma terra já soltinha. E agora com mais uma roçada do capim. O manejo que está sendo feito. Cada vez vai agregar mais nessa terra, né? Aqui no centro nós temos um, dois, três cucurutos. E dentro deles, ó. Troncos de madeira. Então não tem como nada ser lixiviado. Porque criou uma barreira aqui para que a água que escorre dali, que não penetra. A água para aqui. Se ela não para aqui, ela vai parando nas outras plantas. E cada canteiro tem essa... Essa curva de nível, né? Com matéria orgânica, né? Teve alguns lugares onde a mandioca morreu, né? Foi comida pelos cupins. Então hoje eu trouxe umas estacas grandes. Para já compensar o tempo que ela ficou, né? Perdeu agora que ela ia reiniciar. Vou tentar apontar umas estacas mais grossas aqui, mais altas. Para ela já nascer fazendo sombra, né? Para as árvores. Porque se fica algumas boas semanas sem chover. Essa mandioca vai fazer muita diferença aqui no sistema. Então a gente tem que ter esses cuidados aí, né? Para que tudo corra bem. A gente teve um problema aqui também com algumas mudas de eucalipto. Que vieram não muito bem, né? As mudas que vieram para nós. Então a gente plantou guapuruvu de semente em alguns lugares. Para estar repondo essa falta de eucalipto. E estamos inserindo muitas sementes agora. Outras, né? A gente vê que não nasceu algum espaço. A gente já está colocando para aproveitar essas chuvas, né? E aqui a gente tem gotejamento nos canteiros. Aqui está a mangueira de gotejamento. Caso a gente sinta necessidade. Veja que alguma coisa, né? Não foi bem aqui. As plantas não estão resistindo a seca. Se esteja uma seca mais severa no próximo ano. A gente já está aqui preparado, né? Para o gotejamento. Então aqui pessoal nós temos uma mamona. Logo embaixo nós temos IP moringa. Ali ó. Tamboril da mata. E dentro da linha a gente vai vendo que tem várias plantas crescendo. Caju. Banana aqui. E dentro das linhas estão todas cheias de semente. Ó galera. Manga. Uma aqui do lado. Chingui. Olha só que lindo o jatobá. Não teve nenhuma quebra de dormência. Está aqui ó. Criado pela moringa. Junto com o pé de abacate. Então essa diversidade traz qualidade para o solo, né? E para nós, né? Não tem diversidade de alimento. Aqui também tem IP. Tem jacarandado cerrado. Tem algodão. Tem moringa. Caju. Bastante abacate. Manga. Entre outras espécies aqui. Como a mora, destaca. E várias outras. E semente, né? Vamos estar constituindo a nossa floresta do futuro. Então pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E talvez tenham aprendido alguma coisa comigo. Ou talvez tenham algo para partilhar. Se vocês tiverem algum comentário, deixem aqui embaixo. Eu vou gostar muito de responder. Também deixe o like aqui. Que vai fortalecer muito o canal. E não se esquece de se inscrever aqui. E para você estar recebendo mais vídeos como esse. Ativa o sininho. E simbora plantar agrofloresta. Plantar alimento saudável. Porque nosso alimento é nosso remédio. E a natureza está aí. A nossa aliada. Nós somos parte dela. Então a gente precisa estar mais perto. Desse mundo, né? Vegetal. Que ele também faz parte de nós. Somos seres da terra. Seres que precisam do solo. Então a gente tem que cuidar muito do nosso bem mais precioso, né? Que é a camada orgânica. Que está em cima da terra. Que é de onde vem o nosso alimento. Nossa medicina. Então bora plantar floresta. Se inscreve aqui. E vem comigo na Agricultura Regenerativa. Bora fazer experimentos agroflorestais. E causar a verdadeira revolução. Trazendo a comida e a soberania alimentar para a nossa mesa. Planta e cura. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.